O que é o show? Esse ano vai deixar saudade Para encerrar este ano letivo Incrível Nada melhor do que o show dos Rebeldes Eu andei por aí Eu vi o tempo passar Mas não vi muita coisa mudar Foi quando algo em mim E disse ficar aqui Tudo vai continuar como está Tenho que achar um jeito De mudar o meu caminho Também errei Mas tudo bem Sempre podemos tentar de novo Porque sempre após a chuva Sempre vem o sol Tudo vai melhorar Só o tempo pode Forrar as coisas no lugar Pra recomeçar O que está em nossas mãos Ninguém vai tirar Ninguém vai tirar Nunca mais vou deixar Meu sol luz Pra trás Pra trás Não vou Porque sempre depois da chuva Sempre vem o sol Tudo vai melhorar Só o tempo pode E pôr as coisas no lugar Pra recomeçar 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 Oh, 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 oh Só o tempo pode Só o tempo que me quer E mais além do que gostou O meu caminho O meu caminho já aprendi Só que esta volta Atravessar Ficou o mundo Contra nós Não podemos ir Mais longe Até hoje Te dou a minha vez Com o sol E quem vai mudar É desse jeito Que vou levar A vida vai ser Não tem bom No meu lar Até o dia Chegou a minha vez Com o sol E quem vai mudar É sempre assim Que deve ser Meu coração vai ser E até o dia Para sempre Sem olhar pra trás Não tenho nada a perder Sem olhar pra trás Não tenho nada a perder Agora vou Até o fim E com o mundo Contra nós Podemos ser E eu sei que pode ouvir E a minha voz, então vem, então vem É o dia que chegou a minha vez, o que sou ninguém vai mudar É desse jeito que eu vou levar, a vida passará de novo novo ao ar É o dia que chegou a minha vez, o que sou ninguém vai mudar É sempre assim que descer, meu coração vai ser rebelde para sempre